Oi gente, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, meu nome é Camila Antunes e esse aqui é o meu canal, o canal da K. Eu parei e pensei várias vezes se eu iria fazer esse vídeo, mas senti algo no meu coração de que eu devia sim fazer. Talvez seja um vídeo que não tenha muita visualização, as pessoas não tenham muito interesse em assistir. Mas se uma pessoa assistir até o final e se sentir tocada com o que eu falar, se eu conseguir ajudar pelo menos uma pessoa, eu já vou estar feliz. Bom, antes de mais nada, quero pedir, se você não for aqui, se inscreve no canal, tá? E deixa o like que me ajuda bastante. Bom, uma coisa que eu tenho visto, não só eu, acho que muita gente, muita gente mesmo já percebeu isso, é que atualmente tem muitas pessoas que se comparam, que comparam suas vidas com a vida que vê na internet. E isso é um problema muito grande, as pessoas não percebem, mas é um problema muito grande essa comparação toda. Seja pra adolescente, tem acontecido isso muito adolescente, Seja pra adulto, que acompanha o pessoal, acompanha a gente aqui no canal, acompanha outras pessoas maiores até, e acha que a vida é perfeita. Não, gente, a nossa vida não é perfeita. De ninguém é, seja minha, seja de um canal grande, por exemplo, da Tassi, que ela tem... Nossa, conquistou tantas coisas. Mas, gente, a vida não é perfeita, a vida de ninguém é perfeita. E as pessoas acompanham, né, nos acompanham na internet, eu tô falando assim, acompanham as pessoas, mas eu também faço parte disso, então, as pessoas acompanham a gente na internet, e acham que é tudo, meu, maravilhas, que o que a gente vive é só o que a gente posta aqui, é só o que a gente posta no Instagram, essas coisas, e não é, gente, não é. Claro, ninguém vai ficar vindo aqui, ninguém vai ficar na internet falando de problema. Problema todo mundo tem, entendeu? E a gente sempre acha, ah, não, mas ela tá falando isso, mas o meu problema é maior que o dela, que não sei o que, gente, não tem essa, problema é problema. Todo mundo tem problema, todo mundo tem B.O. pra resolver, vida de adulto eu falo, que é assim. E a grama do vizinho sempre é mais verde, as pessoas sempre acham que o do outro é melhor do que o nosso, que a vida do outro é melhor do que o nosso. Mas não, gente, cada um tem suas lutas, cada um tem seus problemas, cada um tem sua correria do dia a dia, entende? Então, assim, não achem, não coloquem isso na cabeça de vocês, de que a vida de ciclano, de beltrano é perfeita. Acho que poucas vezes que eu vim aqui relatar algum problema com vocês, acho que o maior problema mesmo foi o negócio do carro lá, da clonagem do carro, né? Mas também eu vim falar depois de dois anos, né? Enfrentando depois que tudo terminou, porque... Nossa, gente, pensa que chato que seria. Todo dia eu postar... Todo dia não, né? Que eu não postava vídeo todo dia, agora que eu tô postando, mas vocês virem aqui no canal e só vê problema. Ai, gente, o carro... Ai, gente, o carro a gente não consegue resolver. Gente, o detrano... Gente, não, entendeu? As pessoas não vão postar os problemas delas aqui na internet, entende? Vão postar só as coisas boas. Então, não comparem a vida de vocês com de outras pessoas. Não comparem a vida de vocês com a vida que vocês vê na internet. Não que não seja real, porque é real sim. Inclusive, o meu canal eu falo, né? Que é totalmente vida real. Mas não é legal, gente, eu ficar vindo aqui falar de problema na minha vida, entendeu? Ficar vindo aqui lamentando, chorando as pitangas, entende? Então, não achem que a gente tem a vida perfeita, seja eu, seja outra pessoa. Não ache, não é assim, entendeu? E outra coisa que eu queria falar também é que se você tá passando por um problema, não encare isso como algo que nunca vai acabar, porque vai acabar sim, gente. Todo mundo tem dia ruim, todo mundo tem momento ruim, pode ser que demore um pouco, demora, mas vai passar. Se você tem a consciência limpa de que você é uma pessoa boa, que você não faz mal pro próximo, fica tranquila, entendeu? Fica tranquila, porque vai dar tudo certo. E eu pensei muito em fazer esse vídeo, porque como eu disse, acho que vai ser um vídeo que as pessoas nem vão querer assistir, nem todo mundo, mas se uma pessoa assistir e eu conseguir ajudar com o que eu tô falando aqui, já vai ser muito válido, porque já aconteceu comigo, de eu estar numa bad e assistir um vídeo da Tássia, por exemplo, falando coisas que parecia que ela tava falando pra mim, assim, foi coisa, tipo, surreal, sabe? Então, por isso que eu decidi fazer esse vídeo aqui pra tentar ajudar alguém, que é principalmente nessa época de pandemia que muitas famílias têm enfrentado dificuldade, que muita gente tem passado por problemas psicológicos, né? Por conta disso tudo, eu mesma, às vezes, quando eu fico vendo notícias no jornal, me dá uma aflição, me dá um desespero, e aí eu procuro nem olhar, sabe? Extrair minha cabeça contra as coisas, porque mexe, sim, com o nosso psicológico, então a gente tava vendo um mundo, a gente já tava vendo, antes da pandemia, a gente já tava vendo há muito tempo o dilema das redes sociais, que dizem, né? Que é quando as pessoas ficam olhando a vida na internet, olha a foto do ciclano, se compara com aquela foto, que tá cheia de efeito, gente, passou por dois editor, entendeu? É o meu caso, eu tô editando minhas fotos, passo no editor, depois vou, jogo o filtro no outro, gente, eu estou aqui gravando pra vocês, maquiada, vocês sempre me veem sem maquiagem, toda descabelada, né? Mas, pra foto, por exemplo, eu não tiro foto descabelada, sem maquiagem, entendeu? As pessoas se comparam com algo que não é bem aquilo, entendeu? E, ah, é complicado, é complicado, então a gente já tá vendo muito tempo esse dilema aí, das pessoas se compararem com fotos de redes sociais, com vídeo, com influencers, com essas coisas, e a gente já tava vendo isso, então, entrou a pandemia, acho que piorou um pouquinho, porque mexeu com o psicológico de muita gente, não só com o psicológico, né, com a questão financeira também de algumas pessoas, enfim, bagunçou a vida de todo mundo, de uma forma geral aí, né, mas se Deus quiser, isso vai passar, porque, como eu disse, tudo passa, gente, tudo passa, a gente às vezes tá no meio de um problema, a gente tá no escuro, no meio de um problema, e a gente acha que nunca mais vai surgir uma luz, que nunca mais a gente vai encontrar uma direção, e não é assim, gente, não é, tudo é passageiro, você tá naquele momento, você vai passar por aquilo, mais um dia vai melhorar, uma hora vai melhorar, e eu sei que é muito fácil vir aqui e falar isso, né, porque quando eu tô com um problema, eu fico tipo, meu Deus do céu, isso não vai acabar nunca, não, se chora e sofre, é fácil vir aqui falar, né, mas, quero tentar ajudar, e uma coisa que, às vezes, quando eu tô com um problema, assim, alguém vem e fala isso pra mim, me ajuda, então, pode ser que agora, você esteja passando por algo, que eu vim aqui falar isso, vai te ajudar, então, ficarei muito feliz se eu conseguir, é a mesma coisa relacionamento, gente, todo mundo acha que, tipo, nossa, Camila e William são um casal perfeito, mas, a gente tem brigas, todo casal tem, a gente tem nossos problemas, todo mundo tem, gente, todo mundo tem, é super normal, é, eu acho que, uma relação, relacionamento, seja com, marido, namorado, família, amigo, qualquer pessoa, se tiver amor e respeito, se tiver amor e respeito, vale a pena você investir naquele relacionamento, manter aquela pessoa por perto, mesmo que vocês tenham diferenças, porque diferenças todo mundo tem, gente, um dia o nosso lado bom se sobressai, no outro dia o nosso lado ruim, todo mundo tem um lado ruim, todo mundo tem defeito, e um dia, né, a gente tá bem, a gente só consegue passar coisas positivas pra todo mundo, e outro dia a gente erra, porque a gente ser humano, e isso acontece, o que não pode, é errar sempre, e não querer corrigir os erros, então, isso, isso é que é triste, mas, errar faz parte, reconhecer o erro também faz parte, tô tentando abordar vários assuntos aqui, porque eu sei que são assuntos ligados à vida de muita gente, então, assim, nada é perfeito, você não vai ser perfeita, o seu amiguinho não vai ser perfeito, seu marido não vai ser perfeito, seu namorado não vai ser perfeito, sua mãe não vai ser perfeito, seu pai, sua família, ninguém é perfeito, gente, todo mundo erra, entendeu, todo mundo aprende com os erros também, né, então, não se compara com o que vocês veem na internet, porque ninguém vai gravar um vlog, de uma briga familiar, nós estamos aqui, gente, brigando, eu e minha família, ninguém vai fazer isso, gente, ninguém, e toda família tem perrengue, toda família tem viola, toda família briga, então, um relacionamento, como eu estava dizendo, seja com qualquer pessoa, se tem respeito, e tem amor, o resto, a gente vai encaixando, a gente vai se adequando, entendeu, agora, se não tem respeito, quando acaba o respeito, e acaba o amor, eu acho que é, assim, algo que não dá pra manter, não estou falando só de relacionamento amoroso, não, tá, gente, familiar também, acho que respeito e amor é a base de tudo, então, sem isso, realmente não dá, mais coisas de besteira, sabe, tipo, ai, nossa, falando de tal, é assim, me magoa, vai, conversa, explica-te o que te magoa, entendeu, mas não larga a mão dessa pessoa, assim, e nem deixa ela largar a sua, e uma coisa que eu falo, gente, as pessoas são muito desacreditadas de sonhos, talvez seja calejada, né, pela vida aí, mas não deixe o seu sonho morrer, não deixe de acreditar que um dia o seu sonho vai realizar, só que assim, é outro problema, é achar que as coisas vão acontecer da noite pro dia, não vai, gente, não vai, o segredo é a persistência, vocês têm que persistir, é aquilo que vocês querem, persiste, persiste, não deu certo na primeira, continua tentando, continua tentando, uma hora vai dar certo, só não pode desistir, entendeu, você só vai chegar lá se você não desistir, e pra conseguir não desistir, você tem que ter na sua cabeça de que tudo vai dar certo, de que ter uma fé no seu coração e não deixar nada, e nem ninguém tirar isso de você, então se você tem isso na sua cabeça, de que tudo vai dar certo, de que a sua fé move montanhas, tudo flui mais fácil, entendeu, tanto os seus problemas, você enfrenta esses problemas pensando nisso, quanto os seus sonhos, você enfrenta seus sonhos, você vai atrás dos seus sonhos pensando nisso, entendeu, eu acho que tudo fica mais tranquilo, então assim, se você está passando por um problema, seja qualquer problema, tá, pense que isso vai passar, vai sim, você pode falar que não, ai, mas tá difícil, não vai passar, vai passar sim, vai passar, tudo passa, entendeu, assim como os momentos bons passam, os ruins também passam, então primeira coisa, se você está passando por um momento ruim, tenha calma, tenha fé, tenha paciência, que vai dar tudo certo, vai passar sim, tá, e você também pode se esforçar para isso, pode correr atrás, ver o que você pode fazer, para esse momento passar mais rápido, mas vai passar, tudo passa, tudo passa, e outra coisa, se você tem um sonho, não desista, tá, corra atrás, persista, não vai dar certo de primeira, é muito difícil algo dar certo de primeira, então persista, insista, não tenha medo de tentar, que é melhor você tentar, não dá certo, você saber que você tentou, do que você nunca tentar, e ficar pensando, nossa, mas poderia ter dado certo, então, se você tem um sonho, investe, claro, né gente, não vamos ser inconsequentes, né, não colocar as coisas na balança aí, se de repente, ir atrás de um sonho seu, depende de outras coisas, então coloque essas coisas na balança, não seja inconsequente, tá, pense certinho, se envolve outras coisas, e outras pessoas, mas não deixe de ir atrás do seu sonho, se no momento, você acha que não dá pra você fazer isso, espera mais um pouco, tá, espera mais um pouquinho, pensa mais um pouco, se é isso mesmo que você quer, não faça nada por impulso, que não vai dar certo, e, E não desista, tá, dê o seu suor ali, naquele sonho, corra atrás, corra muito atrás, persista, luta bastante, que uma hora dá certo, tudo no seu tempo, e tudo no plano que Deus preparou pra sua vida, então, gente, geralmente eu gravo esses vídeos assim, eu acho que eu falei meio embolado, eu só vou conseguir ver, se, eu passei o que eu queria passar mesmo, na hora que eu for deitar, eu espero que sim, eu espero que eu tenha conseguido passar, alguma coisa boa pra você, tá, então, ó, problema do domingo tem, lute muito por seus sonhos, e não compare a sua vida com ninguém, com a de ninguém, porque como eu disse, a grama do vizinho é sempre mais verde, e sobre a pandemia também, não deixa isso te afetar muito não, tá, psicologicamente, porque não vai fazer bem, porque não tá fazendo bem pra muita gente, então, como eu disse, a pandemia, né, é um problema, mundial, e, esse é um problema, né, que todo mundo tem, é o mesmo problema que todo mundo tá enfrentando junto, e assim como outros, vai passar, tá, vai ficar tudo bem. Bom, gente, esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado, eu espero de coração ter ajudado alguém, aqui, tá, ah, eu gosto muito, sabe, de conversar, de falar sobre isso, mas eu não tinha gravado, acho que eu não gravei nenhum vídeo, só na retrospectiva, que eu acho que eu falei alguma coisa assim, mas acho que eu não gravei nenhum vídeo falando com vocês sobre isso, é um assunto que eu gosto muito de falar, principalmente quando é pra incentivar alguém, de ir atrás de sonho, essas coisas, eu gosto muito de falar sobre isso. se você quer que eu volte aqui falando sobre essas coisas, incentivando vocês, comenta aqui embaixo, tá, pra eu saber que vocês gostam, é, porque no momento mesmo foi algo que eu senti, que estava acontecendo, é, estava ou não, está há muito tempo, né, as pessoas se comparando com a vida que elas veem na internet, então, parem com isso, eu falo por mim, Camila, minha vida não é perfeita não, gente, ó, eu que não lute não pra ver, vida de adulto é assim, gente, beoa, 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 e conta pra pagar. Se você gostou do vídeo, deixa o like, se você não viu por aqui, se inscreve no canal, chega de falar, um beijo pra vocês, e até a próxima, tchau! Tchau!